Três lindeza, nossa! Olha só, gente, que time que eu estou botando no meu sofá Que lindas vocês, meu Deus! Ai, vamos pra lá, passa na frente que eu vou no fim Gente, quero ver se pega beleza Que lindinhas, não? Elas foram, todas foram paquitas? Todas foram paquitas, né? Nossa, que bom gosto, a Marlene sabe das coisas, não? Ela escolhe a dedo, olha que lindas que vocês são Senta ali, senta ali, tem microfone Tá sobre o tempo aí de vocês Aliás, eu gostaria que cada um de vocês, se pudesse, podia responder Porque tem gente que gostaria de fazer um monte de coisa e não sobra tempo Você, qual é que é você, Ana? Vanessa Vanessa, você? Graziella Graziella Gisele E Gisele Vanessa, o que você gostaria de fazer? É melhor Eu costumo dizer, quem dorme não vive Isso é tanto A gente perde tempo de dormir Eu gosto de dormir Eu adoro não viver É, vem com a limpeza Não, e dizem que a gente deve jogar, entrar e a gente pegar É, certeza, pra purificar Vocês já fizeram isso? Isso é um atômico, é Então você gostaria de ir ao mar e não? Eu gostaria, mas sou muito feliz da maneira como eu vivo E não fico triste por não poder ir à praia tanto quanto eu gostaria Tem muito tempo Eu amo trabalhar Vocês são muito novinhas Você agora está trabalhando aonde? Hoje, atualmente, eu estou com um espetáculo chamado A Bela e a Fera Que vai estrear no Teatro dos Quatro Dia 24 de novembro No Rio No Rio de Janeiro E um espetáculo maravilhoso Que fala de amor Que eu acho que é uma coisa que, no momento O que a gente está vivendo no mundo É o que mais as pessoas precisam escutar As pessoas precisam não só falar de amor As pessoas precisam sentir amor dentro do coração E falam sobre sentimentos tão puros Os personagens são todos encantadores E a gente tenta passar para as pessoas um pouco dessa coisa Não só da história, mas da vontade que os atores têm de fazer o espetáculo, sabe? Muito gostoso E sou completamente apaixonada pelo teatro Gente, eu estou com a boca aberta Você tem namorado? Tenho Que peninha, né, Kiko? Graziella Gisele Gisele, Gisele Você que toca violino? Não Qual de vocês? Você toca violino, canta, dança A pessoa que está comigo percebe Que existe uma família Que existe um cuidado Ah, dá tudo Fica muito Fica vulgar Vem fácil, vai fácil Hã? Sócia? Entendi, entendi, entendi Vamos pular esse assunto Não quer que namore, não quer que case Você trabalha desde os 13 anos, é? Trabalho desde os 13 anos Trabalhou fora do Brasil? Trabalhei Você tem os olhos parecidos com o do Guilherme É? Turquesa Olha Você tem namorado também? Não Nossa, você te tuviou Não tenho Vai demorar um pouquinho pra responder Não demorou, Vanessa? Falta tempo pra isso também Falta tempo Mas a gente arruma, né? Quando arruma o namorado, arruma tempo pra todo Mas não é fácil de conciliar, né? Eu acho que gosto Quando a gente ama A gente faz de tudo pra estar juntos É preciso Não só falar no amor Mas vivenção E a violinista, lindinha? Se eu tenho namorado? É Ele toca algum instrumento? Ele é músico também É? O que ele toca? Toca teclado Toca violão Toca bateria Vocês fazem show juntos? Às vezes Porque eu toco Foi Pra todas as mesárias Qualquer carreira que você pretenda seguir A nossa vida de baqueta Ele ensina muito pra gente É, porque você lida tanto Você tem que cantar Você tem que dançar Você tem que fotografar Tem que saber tudo A gente tem noção de vídeo, câmera, maquiagem, tudo Um pouquinho bailarina Um pouquinho modelo Um pouquinho atriz O que você podia tocar pra gente? Posso tocar bar Posso tocar Jesus Alegria dos Homens Bar? Maravilha Um pedacinho Jesus Alegria dos Homens? Gente Que lindo Eu acho que é chiquérrimo E normalmente tá ligado à música Tá ligado à arte Tá ligado à cultura Cada vez mais investir em cultura Cada vez mais Faz muito a falar Agora deixa eu Enquanto o Guilherme tava falando Eu surpreendi o olharzinho do Guilherme Fixo aqui Eu não sei qual das duas É o que? Não sei Você tem namorado Ela disse que não Ela disse que não tem Quer sentar lá perto dele? Ah é Bicco Vai sentar lá perto dele Olha Olha que ciúme Não posso Que ciúme Ah Então fica aí Vá Fica aí Vanessa Como é que é? Ela tá afinando o violino Tá arrumando ainda Tá arrumando o violino? Tá bom Então Vanessa Você canta mais Prazeroso Eu apresento pra vocês A linha Hebe de lavadoras e centrífugas De... Do Brasil Sheila Carvalho Olha essa galera Olha essa galera Olha essa galera Olha essa galera E a bateria E apagou o fogo Do meu gosto Revista VIP Com ela Que maravilha Você não fica um babando De ter uma... Palmas pra Sheila A gente não pode Referir a falta de vontade De trabalhar Da maioria dos políticos Em Brasília Descilaram aqui Com umas paquitas maravilhosas Esse extraordinário Grupo do Ichan O meu queridinho É... Par R الذ conservation Eu taco Eu pans Eu pupils Não bora Eu sou Embrано Eu tô Disiccoins Eu tô Eu tô